Música Boa tarde, estamos começando aqui na TV Guarulhos o programa Fama e Destaque. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só, quero aproveitar, gente, mandar um grande beijo pro Evandro Boava com essa matéria que ficou incrível. Adorei. Olha que transformação, hein? Apesar que a modelo já era muito bonita, um grande beijo aí pra todo o público de Monticião. E olha só, eu cheguei aqui no programa já com um pouco de dor, mas ele já me ajudou, já me levou ali pro estúdio e falou, Vivi, vou te dar uma ajuda. Gente, eu estou recebendo ele aqui no programa Fama e Destaque, o psicanalista e hipnoterapeuta Leandro Mota, do Instituto de Hipnose e Psicanálise. Ele vai explicar um pouquinho aqui pro nosso público o que é hipnose. Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Vivi? Boa tarde, prazer estar com você aqui. Boa tarde, seja bem vindo. E como você disse, a gente já fez uma terapia breve com uma dorzinha que você tava, né? É. Já teve uma experiência aí um pouquinho do que é hipnose logo de início, né? Forte, né? Forte. Então, o que seria hipnose? Temos aí um conceito assim, que é mais abrangente na literatura, que seria a hipnose um estado alterado de consciência. Nós temos a nossa consciência que estamos agora em vigília, temos o sono não-REM, o sono-REM e o estado hipnótico, que é um estado de excesso de concentração. Mas a literatura maior que diz é um estado alterado da consciência. Mas esse estado só se chega pro mediador, pro facilitador, que é o hipnoterapeuta, que é o hipnólogo ou hipnotista. Tem essas três nomenclaturas, né? E ele leva você a um estado, você entra lá num estado mais profundo da sua mente inconsciente. Onde estão memórias que a gente não acessa com tanta frequência e aí a gente vai buscando algumas coisas da mente humana e do psiquismo. A hipnoterapia e regressão são terapias semelhantes? Bom, é uma boa pergunta isso aí, porque tem muito assim uma divulgação de regressão de memória, regressão de vidas passadas. Tem até uma terapia que se chama terapia de vidas passadas. Mas aí, vidas passadas entram numa conotação um pouco religiosa, aí eu quero não falar, porque depende da crença das pessoas. Existe essa terapia? Existe. Mas a terapia, a hipnose e regressão são a mesma coisa. Quando a gente fala de regressão de memória, ou terapia de regressão, a gente tem que sempre remeter ao Freud. Ele que criou isso, já no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, quer dizer, já tem quase dois séculos essa história de regressão de memória criada por ele. É uma técnica da psicanálise, mas que os hipnólogos, os hipnotistas, foram utilizando isso de uma forma para tratar a hipnose clínica, para tratar de uma forma terapêutica, que se tornou muito mais rápida. Então, são técnicas irmãs. Caminham juntos. Caminham juntas. Só que na hipnose é feito no estado hipnótico. Na terapia conversacional, cognitiva, conversando, é feita essa regressão de uma forma mais leve. Mas quando você pede para a pessoa fechar os olhos e ir relaxando, automaticamente ela vai entrar em transe. Já vai entrar no estado hipnótico. Então, são caminham juntos. Às vezes dizem que são irmãs, porque só o método que é diferente um pouco. Dizem que o paciente que está sendo tratado por hipnose entra em transe, como você acabou de dizer. E o que é esse transe? É um esquecimento? É uma lembrança? É uma questão bem bacana de esclarecer. Até hoje, depois de alguns congressos, de algumas conversas que nós estamos tendo com a ciência da hipnose, está tirando o nome transe, colocando estado hipnótico. Porque transe realmente é aquela coisa das raves, do transe psicodélico. Então, as pessoas ficam fazendo uma associação muito da coisa de balada, de vias medicamentosas que levam a pessoa a um transe. Então, a gente preferiu falar estado hipnótico. Então, vamos explicar para você o que é isso. Ela vai entrar. Eu, para explicar isso, eu dou um exemplo, assim, que aí você vai conseguir entender. Quando a gente acorda de manhã, a gente sabe que tem que levantar, aí você não consegue mexer o corpo, você não consegue sair da cama, mas você está tendo consciência de tudo que está acontecendo na sua casa. Você sabe que tem que desligar o rádio relógio. Ah, eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso. Mas você não consegue mexer na cama? Você não quer, né? Você não quer, mas está consciente. Do que está acontecendo. Esse é o estado hipnótico. A pessoa no estado hipnótico ou transe hipnótico, ela está consciente de tudo o que está acontecendo ao redor dela. Está ouvindo tudo. Ela perde o quê? A visão, porque vai estar de olho fechado durante a clínica, enfim, algumas situações. Mas ela perde a mobilidade, o controle do corpo. Então, é mais ou menos esse estado para você entender mais ou menos como seria esse estado hipnótico. A pessoa não vai, assim, apagar, sair do corpo, né? Vai para um outro lugar. Não é nada disso. Gente que já pensa isso. Ah, eu vou para outro lugar, não vou voltar. Eu pergunto, voltar de onde, né? Voltar de onde? Para onde que você foi? Na verdade, ela está tão imergida no inconsciente dela, que ela dissocia do tempo. O tempo que eu digo, assim, relógio mesmo, uma, duas horas. Ela dissocia daquele mundo fora, assim. Então, ela está muito nas memórias dela, muito nas experiências psíquicas dela. Então, aquela parte externa, que é o ambiente, ela está dissociada. Por isso que essa sensação muito forte na hipnose, assim, a hipnose muito profunda. Leandro, tem pessoas que te procuram para voltar em algo que ela já não lembra mais, como você disse, acidente de carro, que dá aquele... apaga, né? Da memória. Sim, sim. Os pacientes que te procuram em si, é para lembrar de um momento que esqueceu e... Acontece isso? Bom, temos situações, assim, inúmeras, né? No consultório clínico. Desde uma pequena fobia, a questões traumáticas muito profundas, questões até de traumas por abuso sexual, assalto, que gera síndrome de pânico por questão de tentativa... Tem pessoas que já me procuraram porque sofreram um assalto, ameaça de morte, enfim, né? Aquele sequestro relâmpago, sabe? Começam a adquirir certos traumas que, na verdade, já estavam lá. Aquele assalto só assinou um gatilho que ela já tinha. E a gente vai trabalhar isso, nessas lembranças. O que a hipnose faz na parte clínica, terapêutica, na terapia, é ressignificar, é manejar memórias e dissociar a carga emocional dessa memória. Aí, aquele gatilho daquele trauma, ele se dilui no oceano como uma gota. Então, já perde aquele efeito traumático. Vamos embora. Quando você falou de lembrar. Não há como apagar a memória de uma pessoa. A hipnose não apaga a memória, inclusive. Mas ver pessoas também procurarem, às vezes, porque tem uma divulgação sobre isso, de esquecer um amor. Ah, eu quero desapegar, eu estou com outra pessoa, mas faz dois anos que eu terminei, eu não consigo esquecer aquela pessoa, aquela pessoa, eu não consigo me desenvolver no relacionamento. Ela está tão apegada àquelas lembranças daquela pessoa. Então, a hipnose, a gente consegue fazer o quê? Um desapego dessa carga emocional, dessa lembrança da pessoa. Esquecer, ó. Não esquecer. Desapegar a emoção. Porque, às vezes, você fica tão apegada. Exatamente. É mesmo. A gente faz essa dissociação, esse verdadeiro manejo. Nossa, que bom, eu não sabia, hein? Aí eu pergunto, né? O que seria livre-arbítrio, então? Quando a gente começa a falar de hipnose, parece que a gente perdeu o livre-arbítrio, né? Sim. E não é isso também, porque a pessoa está permitindo que outro profissional conduza ela aquilo que ela não está conseguindo sozinha. Porque em nossas vidas, a gente está sempre dependendo de um profissional, de uma especialidade de alguém, né? Verdade. Quando precisamos de um carro, procuramos alguém que sabe construí-lo, um engenheiro, um projeto. A gente não sabe, a gente fazia tudo. Então, ela permite também esse manejo, na verdade. Toda a terapia de hipnose, ela é uma via de mão dupla. A pessoa, ela participa desse estado hipnótico, dessa terapia, o momento todo. Nada vai ser feito, né? Que ela não permita. As pessoas ficam muito nisso. Ai, vai pegar o número da minha conta, da minha senão. Gente, isso não acontece na hipnose. Isso aí é um mito. Acontece isso, então? As pessoas têm esse medo, acham que a gente vai pegar a senha de banco, vai... Meu Deus do céu. Tem, tem. Mas tem essa possibilidade? Não, não tem, não tem. Não, né? Não tem, não tem, não tem. Isso é mito. Porque a partir do momento que você... Então, a gente até acrescentar. Qualquer coisa que fuja das questões morais, das questões intrínsecas, da personalidade, de valores, de crenças, que se eu fizer alguma coisa que fere isso durante um tratamento de hipnose, automaticamente ela desperta. Ah, tá. Já o mecanismo de defesa, não, não mexe aqui. Por exemplo, se eu for tocar na pessoa, ela vai perceber. E aquilo, opa, o que você está fazendo? Ela está consciente. Está consciente. Ela está vendo... Na verdade, ela está com o corpo, né? Como você disse. Parada, estático. Parada, mas ela sabe, ela está chegando naquela situação, lembrando, mas ela está ali vendo tudo o que está acontecendo, é isso? Exatamente. Ela dá um nível de confiança para você, mas aquele nível é dela. Ela permite até onde eu posso chegar, isso que é verdade. E quais os benefícios da hipnose? Olha, Vivi, são inúmeros. Vai desde a área médica até a área terapêutica. Na área médica, quando você busca literatura de hipnose, ela, como não se tinha anestesia, e dizia até um médico indiano, chamava James Edislein, que ele criou um método de hipnose tão rápido, tão rápido, que em menos de um minuto ele colocava a pessoa no estado mais profundo de hipnose e fazia cirurgias, toráxia, amputação de membros nos soldados. Porque não se tinha anestesia, não se tinha recurso. E o soldado lá de olho aberto, sentindo dor nenhuma. Porque a dor, Vivi, a dor tem um fenômeno emocional muito grande. Um corte não dói tanto assim. Um corte não dói. Mas para umas pessoas, agulha, uma picada de agulha é uma dor absurda. Na verdade, é só uma memória emocional em cima daquele medo. É mais medo do que dor. Um tatuador tem tatuador que se tatua sozinho, não sei de nada, né? É uma conotação de medo. Claro que incisões mais profundas vão provocando dor, porque vai pegando terminações nervosas. Mas a dor tem um fenômeno emocional. Então a hipnose, ela tira esse fenômeno emocional da dor, por isso que a pessoa não sente nada. Na verdade, a hipnose, para a dor, no caso, a gente confunde o cérebro num caminho cognitivo da dor. A gente confunde esse caminho. Então não chega aquela mensagem para os seus neurotransmissores, dizendo que está tendo alguma coisa ali que está provocando dor. E a pessoa acaba não tendo dor. Então esse médico, inclusive, era o médico cirurgião, que desenvolveu essas técnicas. Porque a hipnose, ela nasceu mais na ciência médica. Ela só foi chegar na área da psicologia, na área da psicanálise, com o próprio Freud. E depois, lá em 1919, que ela explodiu na área terapêutica psicológica. Então ela veio mais na área médica, questões assim mesmo de cirurgias. Que bacana. É muito incrível. E se a gente começa a estudar e falar aqui, a gente vai ficar aqui o programa todo. E ainda tem o benefício, né? Que você falou de esquecer um amor. Ótimo isso. Ótimo. Tentar, né? Pelo menos. Tentar pelo menos. Mas se a hipnose a gente consegue. Não é só isso não. Pensa a pessoa com, assim, às vezes... Síndrome do pânico. Nossa. Transtorno de personalidade bipolar. Ajuda. E muito viver. Nossa. Não imaginava, de verdade. Pois é. Eu tive recentemente um caso que a pessoa vem diagnosticada pela unha psiquiátrica, que chama transtorno explosivo intermitente. São pessoas que têm uma explosão, assim, muito rápida e muito agressivo e não têm um traço de personalidade. Ocorre muito no trânsito. Às vezes a pessoa colide com o seu carro, você só encostou. É, mas ela já se explodiu. Ela sai do carro, quer quebrar o seu carro, quer pisar em cima, quer destruir. Chama transtorno explosivo intermitente. Ela perde, ela sai de si. É uma ira, é uma fúria. Ela perde o controle. E acaba cometendo um monte de problema. E veio uma pessoa de doença. A gente fez um trabalho em três sessões. Três sessões, Vivi. Nossa. Já está bem melhor. Já ajudou. Já ajudou de forma pontual. Tranquiliza a pessoa. Tranquiliza. Porque eu vou buscar lá na parte mais profunda do inconsciente dele, o gatilho mental, Vivi, que faz ele explodir essa ira. Que faz ele ter aquela... Emergir. E aí você vai dissociando, manejando esses gatilhos e não vai ter mais. A gente vai deslocando, conduzindo o pensamento dele para outras questões. Porque ele não controla. Muitas coisas nós não controlamos. Tantos benefícios que a hipnose tem. Leandro, você também dá aula, né? Eu dou cursos de formação para hipnoterapeutas. Eu dou aula para médico, dentista. Inclusive, no Brasil, a hipnose entrou mais forte na área da odontologia. Olha só. Para anestesia. Olha que interessante. Porque tem gente que morre de medo, né? Morre de medo. De agulha, de anestesia. Ela cresceu mais nessa área aí em 1954. Enfim, foi incrível. Assim, se a gente for falar de benefícios psicológicos, que é mais a área que eu atuo. Ó, imagina uma pessoa com medo de dirigir. Conhece alguém, Vivi? Ah, conheço. Ah, imagina. Uma delas, né? A gente teve uma conversa aqui e ela estava com medo, né? O medo de dirigir. Tem questões emocionais desse medo. E tem raízes ali emocionais. Eu tenho certeza disso. E aí a gente vai lá nesse ponto do problema. E a gente vai fazer o quê? A hipnose. A hipnose é um estado imagético. Então, você proporciona para você lá no seu inconsciente um enfrentamento desse medo. Sem dor. Vivi, pensa assim. Você vai fazer uma terapia normal. Você começa a conversar com a pessoa. Não, não, não. Vamos parar de falar desse assunto. Vamos parar de falar desse assunto. Porque machuca. Provoca uma dor emocional numa conversa. A hipnose não tem essa resistência. A pessoa está num estado hipnótico. Então, ela não está vivenciando muito isso na realidade da coisa, né? Então, a pessoa sente uma forma mais branda de enfrentar um problema do que conversando sobre ele. Por isso que é muito mais rápido. Que bacana. É um desafio, então, né? É um desafio. Gente, olha só. Eu vou participar. Eu vou nas sessões. Estou te aguardando. Quero breve estar dirigindo. Daqui a pouco, aí, quem sabe, dando aula de automobilismo, hein? Já pensou? Já pensou? Com certeza. Leandro, deixa seus contatos. Obrigada. Eu quero que você volte. Viu? Um tema muito importante. Não sabia desse... Já ouvi, óbvio, né? Quantas vezes a gente vê na televisão sobre hipnose. Mas não desses benefícios que tem a hipnose. Conhecer a fundo mesmo, né? É, conhecer. É bem bacana. Eu acho que o conhecimento liberta a gente de várias coisas, né? Verdade. A gente... Quando a gente se depara com uma coisa nova, vamos ver o que seria essa coisa nova, né? Pra não ficar naquele senso comum, né? É bacana. Você volta? Volto, sim. Combinado? Combinado. Então, tá bom, gente. Eu também vou marcar a minha consulta com você. Passa o seu contato, Instagram. Tem o Instagram, que é arroba hipnose, underline psicanálise. E tem o meu WhatsApp também, que é 11 982415399. Os seus contatos estão ótimos aí. Obrigada, viu, Leandro? Eu que agradeço. Leandro Mota aqui no programa Fama em Destaque. Vamos para o intervalo. Voltamos já, já. Não saiam daí, porque o programa está imperdível. Cademarulho, Jornal 1, olha que eu estou aqui hoje com o PN Alves.